Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, estou aqui para juntos buscarmos ao Senhor, orarmos, agradecermos a Ele, porque até aqui Ele tem nos sustentado, até aqui a mão do Senhor tem nos erguido. Tem gente que está aí do outro lado que sabe muito bem que se não fosse a mão de Deus sobre a tua vida, se não fosse o Senhor na tua história, você já teria perecido, você já teria sido derrotado, você já teria sido envergonhado. Mas sabe por que você não foi? Porque Deus é contigo. Então em nome do Senhor Jesus, aquieta o teu coração, alegra a tua alma, sabe por quê? Porque o teu Deus não te sustentou até aqui por acaso, Ele tem propósito contigo, Ele tem propósito na tua história, Ele tem propósito na tua casa. Talvez muitos desprezam a tua casa, talvez muitos desprezam a tua história, talvez muitos desprezam a tua vida, mas deixa eu te falar aqui uma coisa, O Senhor, o Senhor, Ele te escolheu. Escolheu a tua casa, escolheu a tua história, escolheu a tua família. A palavra do Senhor vai nos dizer que um certo dia Jesus, Ele vai passar por dentro de Samaria. Queridos, isso causou espanto nos discípulos. Ele causou espanto, sabe por quê? Porque ninguém escolhia Samaria. Ninguém passava por dentro de Samaria. Samaria era um povo que pelos judeus era menosprezado. Samaria era um povo que as pessoas não queriam se aproximar, não queria contato, não queria nem passar perto. É, se você for olhar a história entre judeus e samaritanos, você vai perceber que é uma rivalidade entre eles, a ponto de um judeu, ao fazer um percurso, entendendo que deveria passar por dentro de Samaria, ele multiplica a sua caminhada, o seu tempo de viagem, o seu cansaço, mas não entra em Samaria. Não passa por dentro de Samaria, não lida com samaritanos. Por quê? Porque é um menosprezo muito grande. Mas sabe o que é que eu acho lindo? Sabe o que é que eu acho interessante? A palavra do Senhor vai nos dizer que foi exatamente dentro de Samaria que Jesus resolveu entrar. Foi exatamente dentro da cidade de Samaria que o Senhor resolveu pisar. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Talvez tem pessoa que menospreza a tua casa. Talvez tem gente que menospreza a tua família. Talvez tem pessoa que quando abre a boca pra falar do que é teu, pra falar da tua casa, da tua família, e até mesmo de você, fala em um tom de rebaixamento. Você tá entendendo? Fala em um tom de menosprezo, em um tom de desprezo. Fala com um tom de superioridade até diante de você. Mas olha o que é que Deus manda falar pro teu coração. Não se preocupa não, porque por estes dias eu vou surpreender a muita gente aí nesse lugar. Não se preocupa não, porque eu sou Deus que te escolhi, Deus que te sustento, e podem até te desprezar, menosprezar, te evitar. Mas o Senhor foi aquele que te escolheu e ninguém pode impedir, pode evitar. Você tá entendendo? Ninguém. Então, aqui é o teu coração, queridos. Olha só. Às vezes machuca a gente ver pessoas menosprezando aquilo que é nosso. Às vezes a nossa família, às vezes a nossa parentela, às vezes a nossa vida, às vezes a nossa casa. É, às vezes o lar é em questão de âmbito familiar, mas às vezes também a casa é em questão do lugar onde nós moramos, não é? Do material que nós temos, não é dessa forma? Tem pessoas que te julgam por aquilo, sabe? Te medem por aquilo que você tem. É. Aí, olha só, chega alguém que tem um pouco mais, aí o tratamento já é outro, a postura já é outra, a maneira de se comportar já é outra, não é? Mas aí quando chega você, que aos olhos dele não tem o que eles acham que deveria ter pra ser importante, pra entrar em destaque, aí vem o menosprezo. Aí vem aquelas palavras que lança pra baixo, aí vem aquele olhar, né, de humilhação, mas o Senhor tá dizendo pra você, ei, não se deixa bater por causa desse tipo de situação. Eu te escolhi. Não se deixa bater por causa dessa situação, porque sou eu quem entro na tua casa. Sou eu quem entro na tua vida. E sou eu quem entro. Papai tá dizendo pra você, nesse exato momento, assim como Jesus escolheu entrar em Samaria, quando ninguém mais entraria naquele lugar, Jesus escolheu entrar na tua família. Natália, mas a minha família não é perfeita. E qual família é perfeita? Mas Natália tem tanta coisa que precisa ainda ser ajustada, tanta coisa que precisa ser trabalhada, porque é tanta coisa que até é motivo de crítica, de julgamento, de condenação por parte de tantas pessoas. Pois é, mas o teu Deus, deixa eu te contar aqui uma coisa, ele não entra aí pra julgar não, queridos. Ele entra aí, sabe pra quê? Pra consertar. Ele entra aí pra salvar, pra libertar. Enquanto todo mundo tava julgando lá naquele almoço, a Zaqueu, o Senhor tava declarando salvação sobre a casa dele. Cê tá entendendo? Enquanto todo mundo, olha só, estava julgando aquela mulher pecadora que estava aos pés de Jesus, chorando, lavando com as suas lágrimas e enxugando com o seu cabelo, os pés do Mestre, enquanto todos a criticavam, a Bíblia diz que Jesus estava a perdoando e a colocando em destaque como uma mulher honrosa. Ei, deixa eu te contar aqui uma coisa. O Senhor entra aí na tua casa, na tua família, o Senhor entra aí onde você está, dentro do teu lar. Não é pra julgar não, é pra consertar. Cê tá entendendo? É pra consertar. É, quando Jesus entra em Samaria, quer dizer, ele não entra pra apontar ninguém, não. Ah, Natália, mas a mulher que ele encontrou no meio do caminho, bem que merecia uns apontamentos, umas críticas, umas condenações. Já tinha gente demais fazendo isso. Sabe por quê? Que o Senhor, quer dizer, ele vem pra nos motivar, pra nos renovar, pra dizer, é, você não é perfeito, mas eu te ajudo a se aperfeiçoar. É, você pode estar caído, mas eu te levo. Sabe por que Jesus, ele vem ao nosso encontro pra fazer isso? Porque de apontamento, de críticas, de condenação, nós já temos muito. Já tem quem faça isso. É, já tem os juízes de plantão, já tem, você sabe muito bem o peso de carregar. Olha só, apontamentos, críticas, condenações, da parte de pessoas que às vezes nem conhece quem você é direito, mas se sente no posicionamento, se sente no direito, olha só, de te criticar, de te condenar, de te julgar ainda, de falar mal de você pra outras pessoas. Você tá entendendo? Mas quando Jesus entra naquele lugar, ele poderia, ele não poderia condenar aquela mulher, claro, aquele Jesus santo, perfeito. Olha só, ele poderia, ele poderia olhar pra aquela mulher com um olhar, sabe, de desprezo, como quem, como quem a chama de uma pecadora, como quem diz que ela não é boa o bastante, como a, a quem julga, você sabe, ele poderia fazer isso, mas não, ele não faz, ele olha pra aquela mulher lá dentro de Samaria, lugar onde outros não pisariam, e olha pra aquela mulher que eu tenho certeza que ela não era uma pessoa querida por todos, não, era uma pessoa criticada por muitos, até porque, até porque a sua caminhada, queridos, não era uma caminhada bonita, não era uma caminhada, sabe, não é aquele conto de fadas que a gente vê na TV, não, era uma, é uma história real, e que muitos erros, e muitas falhas, você tá entendendo? Pois é, olha só, muitas falhas, e Jesus poderia criticar, como tantos estavam criticando, mas não, sabe o que Jesus vai fazer? Jesus vai falar com aquela mulher, como se ela realmente fosse importante, ele vai fazer com que ela se sinta dessa forma, ele vai mostrar pra ela, queridos, olha só, que aquilo que ela estava precisando, até aquele momento, era verdadeiramente, ter um encontro com ele, e entender que a fonte de vida, a fonte de alegria, a fonte de esperança, a fonte de fé, a fonte de paz, não estava naquilo que ela tanto procurava, em um e outro, nos seus relacionamentos anteriores e atual, não, a fonte dela, era Jesus, ele sabia que ela precisava, só entender isso, ela não precisava de crítica, não precisava de condenação, ela não precisava de julgamento, ei, ela só precisava entender isso, e ela entendeu, você está entendendo, deixa eu te contar aqui uma coisa, eu sei que tem pedras rolando aí em cima de você, eu sei que tem pessoas te julgando sem nem te conhecer, eu sei que tem gente, olha só, olhando para as tuas falhas, para os teus erros, e apontando de uma maneira, leviana é até cruel, acrescentando, distorcendo, fazendo tanta coisa, não é? que é o momento que você diz, ah, quer saber? Eu vou desistir, ah, quer saber? Eu vou parar, é só crítica, é só falatório, é só condenação, é só isso, é só aquilo outro, não é? Mas olha só o que Deus, ele fala para você neste exato momento, olha o que Deus, ele fala para você nesta hora, Deus diz assim, ei, descansa aí o teu coração, porque eu sou o teu advogado, descansa aí o teu coração, porque eu já entrei nesse negócio, aquieta aí o teu coração, porque eu estou do teu lado, você não está sozinho, declara aí nos comentários em nome de Jesus, eu não estou só, eu não estou só, eu não estou só, Deus fala para você nesta hora, você não está só, Deus é contigo aí onde você está, você está entendendo? Queria te falar aqui uma coisa, muitos vão querer julgar a tua história sem nem conhecer, muitos vão querer falar de você sem nem saber citar o teu nome direito, muitos vão se sentir no direito de te condenar, olha só, por coisas que eles acham que é errado na tua vida, quando na realidade a vida deles está pior, você está entendendo? Aí deixa eu te contar uma coisa, por causa desse tipo de gente você vai parar? Por causa desse tipo de situação você vai desistir? Vai não, o Senhor marcou um encontro contigo aqui agora, para dizer você não está sozinho, eu sou contigo aí onde você se encontra, você não está só, eu sou Deus que te sustento, eu sou Deus que marquei encontro, escolhi você, escolhi tua casa, escolhi tua família, onde ninguém escolheria, eu te escolhi, tem hora que você está aí se sentindo completamente menosprezado, talvez você tenha hora que está sentindo igual o Davi, deixado de fora até na festa, tem hora que talvez você está aí com teu coração machucado, por tantas pessoas que não entendem, e falam demais, e o Senhor está dizendo para você, não se deixa bater por causa disso, eu sou contigo, não se deixa bater por causa disso, você vai ver a história mudando, olha só, aquela mulher vai chegar uma pessoa diante de Jesus, mas ela vai sair outra, o Senhor está dizendo assim, que Ele está trabalhando na tua vida, Ele está trabalhando aí na tua família, é, a transformação vai ser grande, olha só, aquela mulher vai viver uma mudança, uma transformação, receber uma autoridade, uma unção tão grande, querido, que quando ela abrir a boca na cidade, a respeito de Jesus, multidões vão até o mestre, agora eu quero que você entenda, naquela época, a palavra de uma mulher não era de grande valia, ou seja, olha só, se não fosse a autoridade, a unção, o poder, olha aqui, a propriedade que Jesus havia dado àquela mulher, no encontro que ela teve com Ele, olha só, se não fosse isso, ela teria aberto a sua boca e falado, e ninguém teria dado ouvidos, porque era isso que acontecia naquele tempo, você está entendendo? Pois é, mas deixa eu te falar aqui uma coisa, o Senhor é aquele que está te dando autoridade, o Senhor está te dando ousadia, o Senhor está te dando intrepidez, o Senhor está te dando discernimento e estratégia, para você se movimentar aí neste lugar, é, as tuas palavras não serão menosprezadas, não, é, o Senhor está dizendo para você, vai ter grandes mudanças, grandes transformações, aquela mulher, meu querido, quando ela tem um encontro com Jesus, não é um encontro simples, não é um dia comum, não, ela sai de lá, vivendo uma grande transformação, só, é, só quem passou pela fonte sabe muito bem do que é, do que é que eu estou falando, ela sai de lá transformada, e ninguém pode, ninguém, eu acredito, querido, que quando ela chega falando de Jesus, ei, ninguém conseguiu questionar, ninguém conseguiu duvidar, ela tinha tanta unção, tanta propriedade, tanta autoridade naquilo que ela falava, sabe, que não dava para questionar, que não dava, sabe, para duvidar, eu acredito que eles ficaram tão, tão convencidos daquilo que ela estava falando, que eles foram até lá para testificar se realmente era verdade, você está entendendo? Olha só, deixa eu te falar aqui uma coisa, o Senhor está te dando uma autoridade numa área, uma autoridade tão grande que não vai dar para duvidar, não vai dar para questionar, não vai dar para te menosprezar mais aí, não vai, sabe por quê? Porque o Senhor está dando poder nas tuas palavras, nas tuas ações, recebe aí em nome de Jesus, recebe aí, toma posse para a glória do nome do Senhor, ei, aquela mulher, ela não teve apenas um dia diferente, ela teve uma mudança de vida naquele dia, eu quero declarar sobre você, não é apenas um dia diferente, é uma mudança de vida que está chegando aí, uma mudança de vida que está chegando na tua casa, ou você acha que ela muda sozinha, muda não, querido, ela muda e a casa dela muda junto, é, olha só, ela muda, e eu tenho certeza que a parentela dela muda junto, muita gente muda junto, deixa eu te falar aqui uma coisa, sabe por que o inferno está investindo tanto, para que mudanças, transformações não aconteçam na tua vida, sabe por que ele, sabe por que ele está trabalhando tanto, em relação a isso, porque ele sabe, querido, olha só, ele entende, que é, você vai arrastar pessoas com você, arrastar pelo exemplo, arrastar pela autoridade, arrastar pela unção, arrastar pela história de vida, de superação que Deus está te dando, é por isso que há uma luta constante aí nesse lugar, mas eu quero declarar sobre você, você não vai parar em nome do Senhor Jesus, você não vai desistir em nome, suporta, suporta quem critica hoje, suporta quem menospreza, suporta quem não se importa, suporta, porque daqui a pouquinho essa história vai passar, daqui a pouquinho, é, o que Deus vai fazer na tua vida, é verdadeiramente para mudar, para transformar, em nome do Senhor Jesus, te prepara, porque grandes coisas aí neste lugar, acontecerão para a glória de Deus, eu tenho certeza, que quando aquela mulher, primeiro, quando ela chega na cidade, querido, não dá para duvidar daquilo que ela está falando, porque tinha muita propriedade, sabe quando você faz algo com tanta verdade, que a pessoa pode até não aceitar, mas duvidar não dá, você está entendendo? Porque é um fato, a pessoa olha e a pessoa está vendo, é aquilo mesmo, sabe quando você faz algo com tanta verdade, que não dá para negar isso, não dá para, sabe, não dá para ignorar, e olha só, não dava para ignorar, o que aquela mulher estava falando, a ponto de que aqueles homens, saem de Issa Maria, saem da cidade, e vão aonde Jesus está, e eles voltam, tá, e quando eles voltam, eles olham para aquela mulher, e dizem assim, nós fomos até ele, por causa do que você falou, mas eu tenho uma coisa, para dizer para você, quando a gente chegou lá, eu e aqui, os meus amigos, que a gente foi lá, testificar, se tu quer aquilo, que tu estava falando, com tanta verdade, com tanta convicção, se realmente era, quando a gente chega lá, para testificar, eu descobri uma coisa, ele é mais do que o que tu está falando, ele é mais do que o que você está nos dizendo, é muito mais do que isso daí, que você conseguiu expressar, você está entendendo, olha só, papai está dizendo assim, para você, aquieta o teu coração, que a história vai mudar, e você vai, não, você não vai mudar sozinho não, vai ter gente mudando contigo, não, você não vai mudar sozinho, quem te cerca, quem te ouve, quem convive, quem está ao teu lado, vai mudar junto, você está entendendo, não é só para você não, queridos, olha só, se numa cidade, onde, onde, não há tantos vínculos assim, eu acredito, que quando ela chega na cidade, ela começa a falar, para as pessoas que estão ali, ela vai falando, agora imagina, no meio da família, imagina no meio, onde ela convivia, as pessoas que conheciam ela antes, olhando e entendendo assim, alguma coisa aconteceu, e o que aconteceu com ela, eu quero que aconteça comigo, vai ser desse jeito, vai ter gente olhando para o teu testemunho de vida, para o teu testemunho de fé, e dizendo, aconteceu contigo, eu creio que vai acontecer comigo também, quem foi que fez isso na tua vida, você vai dizer Jesus, foi Jesus que fez isso, pois eu quero esse Jesus também, te prepara, você não muda sozinho, você não muda sozinho, muita coisa muda contigo, então, olha só, eu sei que tem uma batalha travada, aí do outro lado, eu sei que tem uma luta, sabe, acirrada, aí do outro lado, mas não desiste, persevera na fé, confia no Senhor, não desanima, diante das críticas, queridos, olha só, aquela mulher, era uma mulher que havia tido vários relacionamentos, e o que ela tinha agora, nem era para ser dela, porque não era dela, a Bíblia diz que Jesus falou isso para ela, disse, o que tu está agora, nem teu marido é, você está entendendo? Agora, observa só uma coisa, você acha que ela era bem tratada pela cidade? Era não, queridos, pelas más escolhas que ela fez, ela era uma pessoa, que ela era criticada, apontada, julgada, daí para pior, você está entendendo? Mas agora, imagina só uma coisa, depois da mudança de vida, e da transformação que ela viveu, depois de tudo aquilo que eles testificaram na vida daquela mulher, você acha que o tratamento é o mesmo? É não, muda, papai está dizendo para você, que tem uma mudança, até de tratamento aí, aquieta o teu coração, tem uma mudança, uma mudança, chegando na tua vida, vai mudar você, e vai mudar quem está ao teu redor, você está entendendo? Papai está falando para você nessa hora, ei, assim como ele entrou em Samaria, para operar milagre, ele está entrando na tua casa, para operar maravilhas, assim como ele foi diante daquela mulher, não com condenação para ela, mas com salvação para ela e a sua casa, ele também está entrando com salvação aí na tua história, sabe por quê? Porque ele é Deus e ele pode, simples, tem gente que não gosta, tem gente que não quer, tem gente que não vai nem aceitar, tem gente que olha para você, não é, você não já ouviu isso? Ah, não vai durar muito tempo, ah, não vai aguentar, ah, não vai suportar, ah, vai já desistir, não é, tem gente que está torcendo para isso acontecer, mas o Senhor é contigo, você não está só, e assim como aquela mulher, viveu uma mudança, eu acredito que ela não mudou sozinha, mudou quem lhe ouvia, mudou quem estava com ela, mudou muita coisa, eu acredito que foi uma mudança de vida, não simplesmente um dia diferenciado, mas uma mudança de vida, eu quero declarar, e profetizar sobre você nessa hora, uma mudança de vida te alcança, e te prepara, que vai ter gente mudando contigo aí nesse lugar, você crê, toma posse, recebe, entende que Deus está falando com, contigo, então confirma aí nos comentários, com o teu, amém, amém, queridos, glórias a Deus, deixa eu orar juntamente com você, coloca teu pedido, coloca tua petição, teu pedido de oração, tá, para a gente orar, para a gente clamar juntos, em nome de Jesus, oremos, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença, para te adorar e exaltar, bem dizer o teu santo nome, Paizinho, eu quero apresentar cada um que aqui está, cada casa, família, cada lá, cada pessoa, e eu quero te pedir, vai entrando com mudança, Jesus, entra com mudança na nossa vida, Deus, faz aquilo que nós não podemos fazer, faz as mudanças que precisam acontecer, nós não queremos, não, Deus, o mesmo, sempre não, queremos mudança na tua presença, melhoramento, aperfeiçoamento, nós queremos, meu Deus, ver a nossa história, a história dos nossos mudando, nós colocamos a nossa casa nas tuas mãos, Deus, eu declaro sobre esta pessoa agora, autoridade, poder, unção, discernimento, estratégia, porque assim como o Senhor usou a vida daquela mulher, meu Deus, para operar maravilhas que ficaram registradas, onde pessoas ficaram surpreendidas pelo que saiu da boca daquela mulher, eu quero declarar que na vida dessa pessoa não será diferente, ela vai ser instrumento de bênção, de cura, de libertação, de salvação, de milagre, de maravilhas, é você mesmo que Deus escolheu, é a tua família mesmo que Deus chamou, é a tua casa mesmo que Deus quer, ei, o Senhor está dizendo para você, muitos menosprezam, mas Ele escolhe, muitos menosprezam, mas Ele chama, muitos menosprezam, mas Ele usa, e é você e a tua casa, e vai, ei, é só o comecinho da grande transformação que está chegando aí, você crê? Toma posse, recebe, então confirma, aí nos comentários com o teu, amém, amém, queridos glórias a Deus, olha só, deixa a curtida, compartilha esse vídeo com alguém, tá? Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus, o canal de bênção vai ser você, então deixa Deus te usar, e olha só, gente, para quem me acompanha, para todas as meninas, que estão aí de plantão, não se irritem, deixa eu falar, tá? Porque tem gente que se irrita tanto, é, por tão pouca coisa, é só, um espaço onde, eu quero falar para você, da minha loja virtual, tá certo? Então, você que não conhece, conheça, a loja Natália Leandro, uma porta de providência que Deus abriu na minha vida, é uma benção, e eu tenho tido o apoio de pessoas lindas, de todo lugar do mundo, que tem dado preferência à minha loja, então, se você não conhece, conheça, Natália, eu não vou lá porque eu não tenho condição de comprar, não importa, vai lá e profetiza sobre a minha vida, benção, que já está de bom tamanho, a sua presença, e as palavras abençoadoras da sua boca, tá bom? E eu profetizo sobre você, que vai lá, que não tem condição de comprar, e que quer comprar, eu profetizo que você terá a condição, em nome de Jesus, uma mudança na sua vida financeira, uma mudança na sua história, para a glória do nome do Senhor, tá, Cris? Eu falo isso com propriedade, porque foi isso que eu vivi, e é isso que eu vivo, esse cuidado, e essa misericórdia de Deus, eu declaro sobre você também, tá bom? E meninas, como vocês amam muito, 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 a nossa promoção da mini bolsa, já é a terceira vez que eu estou fazendo, e vocês todas as vezes esgotaram o meu estoque, e vocês pediram muito, muito para voltar, estamos com promoção de mini bolsa de novo, tá? Então, as meninas que não conseguiram aproveitar, ou que querem aproveitar de novo, corre lá, ó, que você escolhe o seu pacotinho de amor, e eu envio, no seu pedido, uma mini bolsa, e eu tenho muitos modelos lindos, e um desses, com certeza, vai para você, tá? A promoção só vale até domingo, às 23h59min, domingo, 4 de outubro, tá, meninas? Então, corre lá, compartilha com as amigas, chama quem você conhece, viu, alguma coisa que parece com alguém que você sabe que vai gostar, então, compartilha, manda para lá, e com certeza já vai estar me ajudando muito, tá? Você vai estar me ajudando muito, 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 muito. e eu declaro, eu profetizo, ó, que tudo que você lançar sobre a minha vida, volta 10, 100 mil vezes mais sobre você, tá bom? E deixa eu só esclarecer aqui uma coisa, meninas, olha só, muita gente tem receio de comprar pela internet, porque, realmente, corre o risco de, um tamanho não dar certo, ou algo não ser do jeito que você queria, e, olha só, lá na loja, Natália Leandro, eu lhe dou a garantia de 7 dias, a partir do momento que você recebe o seu pacotinho de amor nas mãos, você olha, você confere, ficou grande, ficou pequeno, quer trocar, a gente troca, tá bom? Primeiro frete é por minha conta, tá certo? A gente troca a peça, por algum motivo você diz, não, Natália, eu não quero, eu quero meu dinheiro de volta, não gostei, alguma coisa do tipo, não sei, a gente devolve o seu dinheiro, tá? 7 dias, a partir do momento que você recebe o seu pacotinho de amor, você tem 7 dias para trocar ou para devolução de dinheiro, e é como eu digo, para mim, só é realmente bom e abençoado se as duas partes estão felizes, tá? Então, assim, é um protocolo da loja Natália Leandro que eu decidi fazer assim, tá bom? Então, se você está aí do outro lado, tem esse receio, ou de precisar trocar e ser muito burocrático, ou de não gostar e querer realmente o seu dia de volta, e não receber, eu lhe garanto, vocês sabem da minha verdade, vocês estão aqui comigo há anos, não é? Então, vocês sabem disso, então, vão lá, comprem com segurança, se algum problema, precisa trocar, a gente troca, por algum motivo, você quer o seu dia de volta, eu lhe dou o seu dinheiro, eu quero lhe ver feliz e linda, com a loja Natália Leandro, que é uma bênção que Deus me deu, tá, queridos? Então, eu tenho essa responsabilidade com vocês, e vocês sabem que o que eu prometo para vocês é que eu cumpro, e é muito simples, não tem nada de burocracia, e é isso aí, obrigada a todos que já estão comigo, tá, obrigada, obrigada mesmo, o link está bem aqui, então, clica em cima e vai lá na loja Natália Leandro, e vê todas as novidades, tem muita coisa linda, eu quero mandar, essa mini bolsa aqui para vocês, porque eu sei que vocês amam, meninas, vocês me pediram, e eu voltei com essa promoção, porque eu sei que vocês amam, tá bom? E muito obrigada, gente, quem me entende, que me deixa esse espaço aqui para eu divulgar a minha loja, onde que eu faria isso? E não aqui com vocês, é aqui que eu falo com vocês, hã? Então, assim, muito obrigada a todos que compreendem, quem não compreende, paciência, né, não sei por que tanta ira, tanta fúria, mas quem compreende, obrigada, obrigada por vibrar comigo, por se alegrar, e por profetizar na minha vida, porque eu vejo quando vocês vão lá e profetizam, tá? Muita gente deixa comentário, profetizando no Instagram da loja, no Face da loja, declarando bênção, e eu recebo cada uma delas, muito, 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 muito obrigada, tá? Então, vai lá e aproveita que a promoção é só até domingo, eu quero te mandar uma linda mini bolsa de presente meu para você, e tá orado e profetizado, porque quando eu vou fechar os pacotinhos de amor, quando eu vou preparar para vocês os pedidos, eu ponho a mão e digo, Deus, em nome de Jesus, prospera, quem tá confiando no nosso ministério, na nossa vida, na nossa empresa, abençoa, onde entrar, que haja paz, que haja harmonia, então, assim, tá orado e profetizado, porque é isso que eu sei fazer, né? Então, tá abençoadíssimo. Então, queridos, obrigada, tá? Obrigada mesmo, obrigada pela paciência, obrigada pelo espaço. Beijo grande no coração, te amo em Cristo Jesus, fica na paz de Cristo. Amém!